Boa noite, Pachado. Jogador do GTK. Jogo extremamente difícil. Foi complicado. Também não tínhamos conhecimento desta equipa. Eu, pelo menos, não tinha. Tivemos que nos adaptar ao sistema de jogo deles, conforme o jogo foi decorrendo. Portanto, foi complicado. Mas ganhámos, acho que ganhámos justamente. Tivemos mais oportunidades, tivemos mais um cadáver de jogo. Eu acho que foi uma vitória justa. E quais são os vossos objetivos para este torneio? Não, se é jogo a jogo. Não queremos ganhar nada. Viemos para jogar, gostamos de jogar. Com esta idade também, não é? É mesmo pelo gosto de jogar. Se ganharmos, ganhámos. Perdemos, perdemos. Hoje foi mais um jogo. Se tivéssemos perdido, a gente aceitava. Obrigado e bom torneio. Força, Pachado.